Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender As horas sem medida Nosso amor vive Do jeito que eu te amo Me prova quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta Foge a nossa aliança Tão pura como uma criança O pai me fez te ver